Liberar porte de maconha é uma tragédia para as famílias e para os jovens no Brasil. E eu já deixo aqui uma pergunta. Vai comprar maconha onde? Do traficante? É lícito comprar maconha do traficante? Ou vai liberar para colocar maconha na farmácia e no supermercado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o tráfico de drogas tem causado à sociedade brasileira? Quanto à tragédia, eu quero dizer aqui que respeito muito os colegas deputados, mesmo aqueles que pensam ao contrário do que eu penso. Mas eu sofri muito e o povo brasileiro sofreu muito com perdas de vida e a gente sofre todos os dias. Nós temos aqui uma deputada do PSOL, a deputada Sâmia, que é querida aqui entre nós, apesar de ideologicamente a gente não estar no mesmo campo, que teve um irmão brutalmente assassinado no Rio de Janeiro por traficantes e milicianos. E o que que alimenta o tráfico e a milícia? As drogas? Presidente, quando ele tem... Eu tive meu nome citado, peço de acordo com o que determina o regimento que possa fazer. Se não abre precedente, aí não dá. Não foi citado. Não foi citado. Não foi citado, quer caçar confusão aqui, como é que o Tomás useiro e vezeiro fazer isso. De acordo com o que determina o regimento. Deputado Glauber, um minuto, por vossa excelência. Olha, deputado Altineu, não utilize a dor da nossa família para os seus objetivos políticos e pessoais. Nós não entendemos de drogas ilícitas. Quem entende de droga ilícita é família que está envolvida diretamente com desvio de medicamento. A nossa não está. Que deixe-se isso bem pontuado. Segundo, lave a boca para falar do falecimento do irmão de Sâmia, da minha companheira e do meu cunhado. Em terceiro lugar, se nós quiséssemos, de alguma forma, tratar e saber de onde vão sair os grandes volumes de droga, provavelmente nós perguntaríamos ao avião do ex-presidente da República que o senhor apoia, ao tio da ex-ministra Damares que o senhor apoia, ao ex-ministro da Pesca que o senhor apoia. Não utilize o nome e o... Para terminar, deputado. Não utilize o nome e o sofrimento da nossa família para atingir os seus objetivos pessoais. Porque se o senhor sabe fazer de forma dissimulada algo que sabe que nos atinge, nos magoa e nos fere, nós sabemos reagir à altura e só estamos começando nessa reação. Não repita o que fez ali hoje porque vai ter uma resposta contundente como essa sempre que o disser. Não tenho medo das suas respostas, deputado. Não tenho medo das suas respostas. Vossa Excelência deve tomar um remédio. Vossa Excelência está fora de si. Sabe por quê? O assassinato do seu cunhado atingiu o Brasil inteiro. Quer que a gente fale mais? Atingiu o Brasil inteiro. Se quiser, a gente continua. As famílias do Rio de Janeiro choraram. Se quiser, continuamos. As famílias do Brasil choraram. Se quiser, continuamos. Eu não uso para benefício pessoal, não. O deputado tem direito ao uso da palavra presidente. Deputado Glauber. Deputado Glauber. Deputado Glauber. Deputado Glauber. Deputado Glauber. Por gentileza, deputado Glauber. Esse não é o foro. Esse não é o foro para esse debate, deputado Glauber. Eu vou cortar a palavra Vossa Excelência porque esse não é o foro para esse debate. Por favor, eu peço respeito a essa casa. Se o senhor tem qualquer problema com o deputado Altineu, se o senhor tem qualquer problema com o deputado Altineu, o senhor, fora desse plenário, o senhor conversa com o deputado Altineu, mas aqui eu exijo respeito, Vossa Excelência. Exejo respeito em Vossa Excelência aqui. Com todo respeito, eu dei um minuto à Vossa Excelência. O senhor, Vossa Excelência, se explicou, mas eu peço calma. E aqui, seguindo as informações do presidente Arthur Lira, nós não vamos deixar acontecer aqui mais nenhum palco de agressão entre deputados aqui. A próxima presença, deputado Dilizade, a porta da nossa parâmetro, se eu sou o que disse, eu sou o que vai ter uma resposta. Sim, eu sou o que vai ter. Próximo ita da pauta, projeto... Próximo ita... Deputado Glauber, deputado Glauber, Vossa Excelência tem problema com o deputado Altineu, com o líder Altineu, Vossa Excelência não for adequado, discute com ele, mas não aqui. Me atenha ao tema. Eu já tinha dito na urgência que votaria contrário a ela. E faço isso porque eu não estou aqui para fazer média com o deputado. Não estou e não vou. Se eu tenho uma posição política sobre determinado tema, eu vou colocá-la. E não vou deixar de fazê-lo. E não venham com ameaça de que vão pedir afastamento cautelar? Peçam. Se acharem que tem que pedir afastamento cautelar? Peçam. Se me afastarem por seis meses do mandato parlamentar, vou continuar sendo militante socialista. E vou continuar percorrendo o Brasil, fazendo a luta e a disputa política. Agora, o que me diferencia é que eu falo na cara, com coragem. Diferente do deputado José Medeiros, que fora dos microfones, foi ali e disse que eu era uma merda. Só que no microfone ele não repete, porque ele não tem coragem. Diferente do deputado Altineu, que subiu àquela tribuna para falar de forma sorrateira do meu cunhado, porque já sabia que na Comissão de Constituição e Justiça, isso tinha sido um tema que muito feriu a nossa família. Só que, deputado, o senhor voltou ao microfone para fazer uma acusação, mais uma vez dissimulada, em relação à minha mãe. Só que, e agora faz uma cara dissimulada novamente, porque a extrema-direita brasileira disse e propagou uma fake news durante muito tempo de que minha mãe teria desviado o dinheiro da merenda. E o senhor repetiu essa fake news mais uma vez no microfone. Sabe o que é isso, deputado Altineu? É uma fake news. Como era fake news também, a notícia que vocês colocaram de um sujeito colocando dinheiro na cueca e dizendo, se trata do deputado Glauber. Do mesmo jeito que era uma mentira, uma matéria com uma evolução patrimonial ilegal, dizendo, olha aí o deputado do PSOL. Só que a minha diferença é a seguinte, eu não me encolho para esse tipo de mentira e ataque rasteiro. Toda vez que um deputado vier para essa tribuna, tentar de maneira sorrateira, desonrar a dor da nossa família, vai ter uma resposta à altura. E se vier com alguma ameaça de afastamento cautelar, faça. Deputado Altineu, sobre o pé na bunda do sujeito do MBL, não me orgulho do que fiz, não me arrependo do que fiz e agradeço todos os dias de ter honrado a vida da minha mãe.